Olha só, o primeiro arranha-céu de São Paulo foi palco de uma competição bem diferente, viu? Donos de negócios inovadores tiveram apenas o tempo de uma viagem de elevador no edifício Martinelli para convencer investidores a apostar no negócio. Centro de São Paulo, e esse é um ícone da maior cidade da América Latina. Foi do sonho do empresário italiano Giuseppe Martinelli, que queria fazer algo grandioso pelo país que ele recebeu tão bem, que nasceu este edifício. O primeiro arranha-céu de São Paulo completou 90 anos em 2019. O prédio tem 26 andares. Aqui do térreo, na Avenida San João, até ao topo, são 120 metros de altura. Aqui de baixo, lá em cima, esse elevador leva 1 minuto e 5 segundos. Você acha que teria lábia suficiente para fazer um negócio em apenas 65 segundos? Esses empreendedores de startups vão precisar ter para que seus projetos avancem. O Fernando, ele é representante empreendedor de uma startup de tecnologia, e ele já está pronto aqui para convencer aqueles dois jurados, que são canadenses, para convencer de que o produto dele é muito bom. O Fernando me diz o negócio. Preparado? Quase, né? Com a pressão de vocês agora filmando. Os jurados dizem que o Fernando vendeu bem o peixe dele, mas não podem dar mais pistas de como ele se saiu neste primeiro momento. Eu acho que ele fez um trabalho fantástico. As soon as a bell rangu e nós fomos para o topo, o seu peixe foi terminado. 39 startups das áreas de alimento, saúde e inteligência artificial querem vender suas ideias para os canadenses. Como quem faz negócios não pode perder tempo, os competidores precisam ser rápidos. Cabe aos jurados avaliar a consistência do que está sendo proposto e decidir se o projeto tem maturidade suficiente para se desenvolver lá fora. O James quer vender tecnologia. No elevador ele vai ser avaliado pela consul canadense no Brasil, que diz que o Canadá está de olho em startups de inteligência artificial. Tem uma força muito importante, um pool de talento, uma estrutura, um ecossistema muito vibrante. 65 segundos depois, eles enfrentam outro relógio e tem mais alguns minutos para responder as dúvidas que ficaram no trajeto do elevador. Ela é basicamente uma apresentação. Aqui você precisa juntar a sua apresentação, as perguntas, os questionamentos, juntar tudo junto e dar uma boa resposta. As empresas vencedoras vão ganhar um programa de imersão em aceleradoras na cidade canadense de Montreal. A ideia é que a gente ajude algumas empresas a irem para o Canadá, validar os seus projetos, ganhar novos insights, para que esses projetos possam voltar com uma qualidade melhor para serem implementados aqui mesmo no Brasil, no Canadá ou em qualquer outra região do mundo. A Camila tem uma startup de eventos. Fala rápido e acha que se deu bem. Tem uma pressão do tempo, mas é possível. Se você tem um negócio na sua cabeça e treinou e sabe o que você precisa, a mensagem que você precisa passar, é tranquilo.